Olha, atenção, Reginaldo, presta atenção, você vai ver esse vídeo agora, um vídeo que circula nas redes sociais, mostra um aluno apontando uma arma para uma professora em plena sala de aula, na comunidade de Porto do Sauípe, no Baixo Sul da Bahia. Olha aí, ó, ele pega e aponta a arma para a professora. É possível ver o aluno apontando essa arma, enquanto ela estava de costas, escrevendo no quadro. Outros estudantes presentes na sala ironizam a situação, rindo junto com o agressor. O jovem ainda coloca a arma na própria boca, engatilhando-a e simulando a ação de disparar contra a educadora. O vídeo mostra também imagens da professora, que em nenhum momento percebeu o que está acontecendo. O vídeo tem áudio? Coloca para mim com áudio, por favor. Olha que loucura. Ele pega a arma, aponta para a professora, e os outros babacas que estão com ele, todos começam a sorrir. Que loucura, né? Você imagina uma educadora dessa, vendo depois esse vídeo, que o vídeo se espalhou, vendo depois esse vídeo, o que é que ela não sente? O desespero que não dá, a vontade de desistir, uma das profissões mais bonitas, que é a profissão de professor. Simplesmente a pessoa pensa em desistir depois que acompanha um vídeo desse. Que loucura. Vem pra cá, ó. Você quer? E aí E aí E aí